Nesta quarta-feira de 1 de maio, feriado do Dia do Trabalhador, na cidade de Nazaré da Mata acontecerão várias comemorações em alusão ao dia. As festividades começarão às 5 horas da manhã com uma grande queima de fogos. Às 6 horas haverá uma caminhada partindo da GRE em direção à Prefeitura. Logo em seguida haverá o hasteamento dos pavilhões. Às 9 horas da manhã acontecerá o ciclismo com largada na Praça da Catedral e o torneio de futsal no ginásio de esportes. Às 9 e meia haverá o atletismo masculino na Praça da Catedral. Às 10 e meia da manhã o atletismo feminino e o pau de sebo acontecerão também na Praça da Catedral. Às 4 horas da tarde acontecerá o torneio de duplas de voleibol no ginásio de esportes. As comemorações é uma realização da Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata e a Secretaria de Educação e Esportes.